Essa história da cadência é algo que quem trabalha comigo sempre me escuta falar disso, que é algo que a gente ouve pouco, eu acho, no mundo. A gente fala de alinhamento, vamos alinhar, vamos alinhar. Eu falo, beleza, alinhamento não é nada sem cadência. Se você está num barco a remo, não basta você fazer com que o barco vá numa determinada direção. Então, ali tem o timoneiro que está ali com o leme levando o barco. Se os remadores, as remadoras não remam na mesma velocidade, na mesma cadência, o barco não vai seguir para o destino que você quer. Então, dentro dessa filosofia aqui de trabalho, a gente estabelece muito essa cadência. Cadência é algo que ciclos são coisas que a gente vive no nosso dia a dia. é dia e noite, é inspiração, expiração, é sístole e diástole no seu coração. Então, a gente tem os ritmos. Então, eu defendo muito que a gente construa um framework, um jeito de trabalhar que alinhe o alinhamento com a cadência, para que todo mundo entenda o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e trabalhe nesse ritmo comum a todo mundo. E aí